Preparado para a letra do dia, Garibaldo? Preparado e preocupado. Preste atenção porque a letra do dia é a letra... A letra P! Puxa, esse P não é pequeno. Pra começar, pegue um bicho com a letra P. Um bicho com a letra P? Pronto! É pra já, pessoal! Peguei! Um pato! Parabéns! Pato começa com P. Pato! Segunda prova. Procure um outro bicho que gosta de água e começa com a letra P. Xiii! Piorou! Pesquei! Um peixe! Parabéns! Peixe começa com P. Peixe! E para terminar, a última prova. Um presente para o pato e o peixe. Puxa, problema! Pronto! Pena! Você trouxe um jarro de água e uma bacia. Jarro não começa com a letra P e bacia também não. Mas, piscina começa com a letra P. E o pato e o peixe podem pular com muito prazer. Piscina!